Oi e aí tropinha beleza aqui o que outras não mas ele me play dessa vez tô aqui na nave snap eu vou trazer para vocês aqui gastando mais um pouco dos créditos tá também com 9600 a gente vai tá comprando aqui o pacote do centro e eles nem faram o pacote né então as expectativas para os próximos pacotes já estão lá embaixo né se levaram esse deve nerfar os outros também então onde correr mais não então a gente acaba comprando aqui mesmo né para não sobrar o novo gold aí na conta uma coisa outra a gente tem que acabar gastando esse gold né eu não tá comprando esse pacotinho aí não gostei desse nefe tá preferia o de antes com fichas na real como era Natal né e eles deveriam ter deixado o e virou ter deixado full né do jeito que tava mesmo né quase 200% pelo Natal né mano eles podiam ter salvar essa daí tem misada da parte deles 19 mil créditos aí vamos lá upar umas cartinhas já deixei umas aqui ó que eu quero botar pelo menos um splitzinho infinito não quero os que ele tava pegar e falar em que o gol de né em algumas aqui as outras a gente vai tentar pegar em que o gol de tá e dessa vez a gente não vai passar coletando os créditos não vou abrir só os baú laranja mesmo na real intenção dos baú laranja ainda tô cismado com as skins de Natal que eles falaram que ia dar nem sei se elas vão tá tudo no negócio ali que que eles vão fazer por aí vai né vou explicar esse tour aqui né eu explico ele já conta como split para variante da tropa o importante é ser um split na carta em si ou se a gente explica esse que já tava quase expletado quer dizer que fica mais fácil da próxima ali da nossa skinzinha ganhar uma variante tá o mais fácil dela ganhar uma variante já bota o primeiro split nela depois não vou voltar nela provavelmente vai ser uma das cartas que a gente vai ficar explicando aqui para ver se fica maneira maneira essa daqui não fica maneira eu sei que a outra fica tá mas eu acho que essa aqui vai ficar da hora também eu sei que aquela que foi do passe ela é muito maneira já vi um carinha que tava com ela expletada essa daqui ó e ela fica bem maneira qualquer coisa essa daqui não ficar muito top mas tenta uma com aquela tá e vamos pegar uma dessa aqui da miss mavel a gente não é muito de usar ela não mas se um dia a gente usar vamos ela vai tá ocupado aqui no básico né deixar aqui no infinito aqui eu vou ficar tinha para deixar assim tem a miss mavel também se vai dar até para expletar até conseguir uma a coisa bacana mas acho que não tem muito amplificador dela não só tem um suficiente tá ligado muito mesmo não tem não vou ver aqui ó 310 para fazer dois split na na real na real da vou passar dois certinho dois split aí não vai fazer diferença tá ligado não vai conseguir vim que não vai conseguir vim gold e normalmente assim quando vem esse split embaçado esses outros trol prefiro usar a carta original base então para gente não gastar nela tô agora né vou deixar ela assim quando eu tiver bastante aplicador dela eu volto para dar um golpe nela né ou para essa White Queen aqui também ficou bem maneira na real gosto muito dessa White Queen aqui mas vou passar aqui aqui também né eu vou passar aqui também ela tá dando um splitzinho unicada né da hora é as cartas vim infinita é um que gold né essas parada mas por enquanto a gente tem poucas cartas podem ganhar esse split né de gold ink o Iron Man tem chance né o Iron Man tem chance eu tenho bastante split dele gosto mais dessas 15 aqui mas não quero tirar essa gold tá ligado aí eu vou passar outra aqui dele e essa daqui também é maneira vai que essa daqui vem um split aqui né para ver como é que ficaria é que essa daqui ficou da hora né velho tipo esse negócio aqui dela essa daqui tipo tarô né ficou maneira gostei muito mesmo com a do Miranha a Miranha de Sniper ele ficou muito top tá minha favorita com certeza é a do surfista também mas a do surfista acho que aqui não agradei muito não é daqui veio uma amizade né mas tem 1500 aqui do do Iron Man você tá aí doido vamos para agora uma duplo Marvel que também não tem uma dele upada ela passou para essa primeiro depois eu vou para outra né isso vem um efeito em volta da carta vai ser top vai ficar da hora vai ficar da hora vamos ver o que que vai dar a gente vai tá com bastante chave né tô tá com 11 vai pegar mais um bocado aqui agora eu ia dizer que as próximas cartas aí dá para a gente garantir de alguma forma né dá para gente garantir de alguma forma você tá acabando os créditos aí vai dar para pôr um split ligado aqui no infinito mesmo não vai dar para focar nas que eu queria focar em já tá bom bom que eu tô adiantando essas outras também uma hora ou outra elas também vai ser é isso que eu vou querer tá upando aí no máximo né bom então acaba sendo maneiro também é o mal não veio lá aquelas trocâncias não né valquíria tá quase aqui ó no infinito eu quero para ela também porque eu tô com essa skinzinha dela ali ó quinzinha perfeita né do top essa valquíria do do cavalinho eu quero para ela também com certeza essa eu quero ter no máximo né eu quero ver se eu vou ter amplificador dela que eu não jogo muito de valquíria não a carta que eu gosto disso acho maneira mas não tenho muitos amplificadores não né vamos ver aqui vamos voltar clicar no deck de novo para sair aqueles que tava duplicado né ficou assim tá tudo no infinito o legion não tá não né mas o legion já tem ele aqui no infinito normal dá para pegar só uma um split dele então vou pegar um split dele eu vou gastar o resto na valquíria e a gente volta gastando na valquíria se sobrar alguma coisa a gente gasta no Thor né o Thor vai demorar ainda para a gente conseguir espetar ele eu tenho alguns amplificador dele mas os créditos pelo visto vai de arrasta para cima aqui escolhi bastante cartas para tá o pano dessa vez né a legenda vai faltar um tiquinho ainda para pegar um split maneiro mas pelo menos já tenho quatro split dele já tem chance de mim gold ou ink no próximo né então já tá bem mais de boa deixa eu começar a opar essa valquíria aqui dois split infinito será que dá para ver uma coisa que presta o pano duas vezes dá para vir aqui né a gente de sorte aí nessa parada e ver se a gente consegue fazer uma boa qual queria assim aqui ó tomada depois a gente tem que passar abrindo esses outros baús ainda até as três da let as três meu mano depois a gente deve fazer a bolha ainda a coletar mais um splitzinho para ver é agora para tudo ou nada pelo split top aí e o jogo faz a boa para nós a pena que vai acabar com os amplificadores né se tivesse mais eu gostaria mais nela a skinzinha do legend aqui é bala tá dele na banda né mas não vou gastar esse pode ir para pegar a skin dele né vai que vem a skin do Havoc aí é prejuízo espécie da Nico também era bom semana ele tá bem boa tá para quem não tem essas outras cartas no caso do legend mais do mas a Nico tava ali na semana tá agora a valkyrie acabou mesmo acabou mesmo então não dá para o pela mais o que sobrou então é o paul legion não tem como mais também a própria mais uma no Iron Man né no Iron Man dá para mais várias né voltar aqui para para essa do do Thor qualificador não vai dar muito não né a gente vai abrir os baú agora vamos ver o que vai dar abre os baú laranja né tá safe ingresso gold é ingresso gold é a maior flop que pode ter no jogo né meu colega de se ela mandou um oi para que se ela mandou oi e 50 crédito mas é só precisar esses baú dourado né a marca skin de Natal não seja através desses baú dourado que se fosse esse cartão na Disney né a última vez quando veio foi nos baú mas eu acho que agora vai ser um globo diário né eu espero que seja no globo diário 1,5 não acho que vai ter bastante um nice Beach jogando xadrez aqui mas eu tenho a dele do steampunk né porque a dele que eu tenho aqui e a atenção aqui do steampunk eu já tem até Inclusive jogava de balsa né pegando aqui as variantes do do bicho bem top essa do xadrez aqui é muito da hora também eu gosto dessa daqui do steampunk eu gosto bastante dela vamos lá continuar pegando esses baú dourado aqui e pelo menos né deu sorte né já deu uma esquizinha e veio uma maneira né tá nice né já consegui fazer a boa normalmente nem skin vem estranho vou pegar uma chavinha aqui coisa boa pegar outra também né você nas lojas não é por login nem por baú é por gold na loja vixe flop esse que é o evento de login de natal deles tá é doido coletar mais sangue aqui vamos coletar esse outro aqui opa umas fichinha ali né coisa boa já que nem a fara o bundle do centro né tava esperando para comprar esse bundle para poder comprar carta na loja escolhida tá ligado às vezes quando lança uma carta nova eu quero abrir quatro baú para tentar pegar porque as outras semanas estavam para mim queria comprar uma ficha aí eles vão lá e né a faça ficha do bagulho tá ligado do bundle né vai fazer o que né um variante da rip do Iceman fi eu ganhei um variante do Iceman esses dias não ganhei não deixa eu coletar e dar uma olhadinha lá esse meu agora eu já tinha ganhado uma dele esses dias essa daqui eu acho que eu acho que a variante meca a variante meca é do E aí e esta combo break eu acho que é do passe do Magneto né e se eu ganhei foi essa pixel aí e agora eu ganhei essa do da rip né ela tá lá no álbum tá nada né duvido tá nunca né nunca vem esse que sim queria pegar essa skin do Cosmo cara mas eu vou comprar as skin eu não vou não se vier na sorte beijo se eu não vier comprar não vou também não bora lá voltar abrir os baú aí um dia eu fecho aquilo ali mano daqui uns 10 anos ou 20 talvez tá ligado nós vamos lá e pega essa skinzinha do Cosmo mas baú nós tem né para tentar pegar a carta nova para tentar né ir mais passo bem é essa né também foi brabo morri mas passo bem eu vou marcar ele no favorito deveria ter marcado direto né o chave sobe velho e o amigo que tristeza a tristeza 150 crédito e tem fichas amigo amigo esse aqui é troll demais troca 200 crédito hashtag Buff no baú amarelo eu vou matar raro o raro são os avatar pixel tropa não queiram pegar avatar raro tá avatar raro só vem pixel segundo pixel que eu ganho já e fala que é raro você louco o ingresso de ouro ali avatar pixel é a pior coisa que eles pôs no jogo né ele sabe que todo mundo odeia pixel e botou avatar pixel no meio vídeo velho pela madrugada esses cara então é de sacanagem cadê o coleção pixel para galera completar ali bota as esquinhas antiga da coleção pixel ali bota uns prêmios da hora para nós aí para poder ajudar outro avatar do surfista aí não dá não ele só vem esse bagulho pixel tá na Disney e aí tá brincando de baio esse jogo né teve como não tem condições não aí aí não dá não tropa e aí esses cara tô brincando mesmo né o último pequeno tava aí dá para dar dois zupi e vai ter que dar nem pega os baú ali pega uns crédito no junto que eu fui dar o que dá nem pelo menos do 14 ele vai quase chegando no 15 acho que não né para o 15 a gente falta um pouquinho uns crédito Zinho aqui só só para garantir que vai dar para pegar aquele split ali que nós tão nós tô querendo dele né mas meu amigo negócio aqui tá só o Cris só o crime né eu peguei aqui não deu para juntar ali deu mil seiscentos Ah tá safe né vou deixar os que eu coletar ali para a gente poder fazer o próximo vídeo tá tropa vou utilizar só esses daqui que a gente já tem para não ficar muito grande aí também o vídeo né meu amigo essa daqui até que foi rápido né mas ficou para não ser para a mesma carta e tal mesma carta não cartas diferente né vou demorar na escolher as cartas não coleta esses daqui quase que não chegou na outra chave e aí é o estado e da rede agora sim deve ter ganhado uma lado da coleção da rei bem vou lá dar uma olhada eu acho que essa esquina da estatura acho que eu não tinha nenhuma estatura e na real tinha um do spot do spotlight da estatura né e da carta que eu queria não mas pelo menos né o que não vem nunca né hoje não era o dia de vim cartas em que tropa eu consegui bastante split do Thor o próximo split eu vou até tentar fazer nesse setor aqui vai que é maneiro nem toda hora não ficou ruim não daqui tá sem efeito do lado né que tem esse efeito rodando e esse outro aqui tem efeito branco aqui de pintinha aqui ó é que esse aqui é meio azulado veio com esse mesmo efeito mesmo lado esse aqui é mais branco né ou dourado o outro lado branco aqui é branco esse aqui é azul tá certo mesma coisa só que essa outra aqui brilhou demais acho que eu vou utilizar essa favorito o original também né fundo original assim eu gosto bastante original mesmo vamos utilizar ele desse aqui né porque é que tá maneiro esse Thor né velho tá maneiro do Spotlight mas tá maneirinho aí né mas esse foi o videozinho espero que vocês tenham gostado se você já deixa aquele like se inscreva no canal tamo junto é nóis e foi tropinha é isso então troca vamos continuar aqui ó abrindo os baúzinhos né vamos ver se vem o blog ou tribunal para nós eu quero os dois né então vou abrir até pegar os dois se vier a Ravuna flop e se vier aleatória flop também né beleza então partiu a gente tem 12 né o mínimo que eu vou gastar já seria bom para nós né e a perca de primas aí vai um tribunal nice pelo menos veio o tribunal né coleta ele então agora nós tem tribunal troca eu quero blog de primas vai vai jogo de primas nice segunda né na real o blog Zara pô até que enfim mano até que enfim veio uma uma semana boa para mim tá e as outras semanas tava vendo tudo na última GG pegamos as duas que eu queria nem vou gastar mais feliz deu bom demais cê tá é doido fi